Aí turma, hoje é dia que é o Jimmy? 1º de novembro. Daqui a 27 de ano grava o especial. Dia 28 de novembro vamos gravar o especial. Eu tô aqui vendo o primeiro que eu gravei. No Curitiba Comedy. Que é o Aêz Molala. Que é o primeiro. Era do ouvinte Molala. Olha Jimmy! Cara, eu furo a mais também que eu tava numa pindaíba. Eu tava fundido assim gravar esse primeiro especial do comédia. Em que sentido? Eu tinha a recente já parado, mano. Aí... É... Não tinha dinheiro. As roupas eu parei e eu comprei na... Na Renner do shopping da rua do Curitiba Comedy. Duas horas gravaram o DVD. Eu peguei um dinheiro pra comprar essa camisa xadrez. Eu fiz... E a calça, aquela calça foi 30 reais. E a camisa, tudo daquele saldão, sabe? Tipo da Renner, aquelas roupas baratas. Tava fodido de grana, cara, nessa época aí. Puta que pariu. Ó... Publicado. 29 de dezembro de 2017. Foi publicado. Quantos anos de comédia você tinha quando o Seth gravou ali? Sete anos de comédia? Sete anos que eu comecei. Sete anos eu tô com dez... Não. Onze anos com a mais de onze anos. Aqui foi o segundo. Esse aqui já foi outro patamar. Foi em Fortaleza. Propaganda pra dar um dinheirinho? Assinta as propagandas pra dar um dinheirinho! Olha lá, esse aqui foi em Fortaleza. Olha lá. Olha, tem ceninha. 2018. Tem a ceninha. Eu decidi ir na cachaça, ou não sei o quê, não sei o quê. Fabrício, Flávio, que me der passagem pra mim. Pra ouvir-me embora aqui, ó. Esse aqui é o Flávio, velho. Tá sendo comigo em Fortaleza. Fortaleza. Quantas pessoas? Tinha uns seis, sete pessoas. Eu tava sem meia, ó. Olha que luz bonita. Bonita, né? Eu tava sem meia porque... Eu fiz só meia branca pra não dar erro... Sabe, na câmera? Sequência? É, pra não ficar parecendo a meia branca. Porque a meia tira... Concentração. Isso. Ah, que foi massa, hein? É nóis, velho. Eu adoro pra minha turma, velho. Por mais... Eu só gosto do sertão aqui do Seracos. Por mais você saia do sertão, a pobreza não deixa você, não. Esse foi gravado, Dino. No dia do segundo turno da eleição. Fortaleza. O pau com menos. Aí o último... Cadê o último? Esse aqui. O senhor tem duas partes. Esse já é superprodução. Não, aqui já é superprodução, né? Você foi no Comídias? Comídias São Paulo. Eu quero mostrar pra vocês toda a bagunça, como é que vai ser. Agora a gente tá indo pra Amazônia do Alemão, que o cara da Luz chegou. Então a gente tá começando pra parar desde hoje. Isso aqui vai estar no canal pra vocês verem, tá? Agora é o seguinte. Hum? É o primeiro DVD que você vai gravar num bar. O primeiro foi o Curitiba Comedy Club, que era um comedy. Era um comedy, é. E aí tu gravou teatro e outro comedy. E agora tu vai gravar num bar. Um bar muito bem. Um bar que não tem nada a ver. Onde não tem como prever certas coisas. É, um bar que tem nada a ver com comedy, né? O Armazônia do Alemão não é um comedy. O Armazônia do Alemão é um... É um bar que tem colchor de comédia. Há seis anos, lá no Armazônia do Alemão. Que tem um dia por semana, que é a segunda-feira, né? Você que tá assistindo esse vídeo, se não assistindo o DVD, vai ver. Que o começo, não fazer na tora da Jimmy. É uma paulada só. E a ideia é do Ceará, porque, ó... É difícil. Será que é inédito na comédia, não? Não sei se é inédito, mas o que é difícil é difícil. Vamos começar aqui em casa. Eu vou deixar a dobradinha fazendo. Então, galera, aqui é a dobradinha que ele tá fazendo pro especial de comédia aqui. Então... Joguei a dobradinha aqui dentro. Olha aqui, vou dar o time de uma hora. É uma hora de show. Uma hora dobradinha tá ponta. Bora pro Armazônia do Alemão. Fazer esse show incrível. A mulher que mora aqui em casa. Uma na minha vida. Especial de comédia, ó. Na sequência. Um. O dois. Especial três de comédia. Agora vamos pro quatro. Vem com o Tata. Deus acompanha bem, hein? Vamos trabalhar, gente. Vem, vai. O Alemão já tá na porta. Ó, esse aqui é o Renatinho, ó. E aí? Vamos? Beleza? E aí? Esse aqui dá uma luz. Esse aqui dá uma luz. Diz a lenda. Você é famoso. E aí? E você? Deixa eu botar um negócio pra tu. Tá falando com o Jimmy no caminho? Você que mexe com luz e tal. O que eu tava pensando? Tem como a gente colocar dois canhão. Um aqui e outro lá. O que tem nas portas. Cruzando. Dá, rapaz. Aí vem a parte difícil. Dá, dá, dá. Sempre dá. Mas? Aí vem a parte difícil. Tá ligado a logo do Batman? Sim. Eu queria um logo de lobo. Nas duas. De lobo? É. O problema é que a gente não... Na nuvem ela não vai aparecer. Ah, do Batman não aparece, meu? Só que o Batman tem um efeito, né? Você não tá lá vendo a olho nu, né? Tem câmera, né? E se tiver nublado? Aí pode ser... Tem mais chance. A gente consegue colocar o lobo? Não, que a gente consegue. A gente consegue. Só não... A gente corre o risco dela não imprimir na nuvem. Mas conseguimos dois lobos, então? Consegue. E um lobo e uma lua? Consegue também. Ou dois lobos? Dá pra não pôr um em cada coisa. Dois lobos? Dois lobos? É? Você... Dá. Tá fechou. Bora ver a luz ali dentro. Bom? Um sorvete? Não sei. Ah, logo ele que diga a respeito ao teu texto, assim. Que você fale... Até às vezes alguma coisa pra você trazer, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Um bode? Um bode. Um bode. Eu tenho um bode. É, um bode. Eu tenho um bode. Um bode. Talvez eu vou... Acho que o bode não cabe lá em cima, não. Cabe. O Michael Douglas? Se tirar as caixas ali, cabe ali. É, vou pegar a caixa ali e roubar um bode, então. Quer que faça um bar ali? Encher de cachaça, tudo que é marco? Ou não? Ah, era uma... E aí? Era uma também, né? É, é bonito. Aí a gente bota o bode e a gente de cachaça em volta. É aquelas chuvas bonitas que tem ali, né? Fica legal? É. O que eu tinha pensado era iluminar por trás. Aquela paredezinha branca atrás, sabe? Sim. Então você tem daí... Como consegue criar profundidade. É, um... 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 Um contrasente tem que... É, o alemão vai dar... O alemão falou que vai pintar o palco aqui. Ele vai dar uma... O palco aqui, ele vai dar uma pintada... É, uma pintada cinza, né? Uma pintada cinza, né? Isso tudo, né? A ideia, Renatinha, para ser raizão. Eu quero aquela caixa do Somali e tal. Sim, sim. Eu quero deixar meio que tudo original aqui, entendeu? Entendi, entendi. Eu vou tirar essa caixa de leite para não olhar muito. Acho que aqui nós botamos o bode aqui e as caixanas eu acho que fica legal. Até o começo e até o fim. Só o de dentro. É, só o do meio. O seu de começar e o seu de acabar. Só falta o de dentro agora, né? É, que meia o do pão, né? Só falta o de dentro. Eu preciso que não fique aquele buraco no meio. Minha cabeça tá doendo pra dormir. Não. Aí eu não sei qual piada pegar. É o trabalho de vocês, gente. Puxa. Vem quem tá casado e feliz. Mas tá mudando aqui. Viu, mas a do bode, você vai colocar no começo, no meio ou no fim? A do bode? No começo. Será? A Fabrícia pegou uns negócios muito bons. Pode, mano. Eu acho que eu vou... A do Michael Jackson. Qual Michael Jackson, mano? A menina quer ser branca. É. Essa é o final da do bode. Mas essa é o YouTube já e é muito recente. Eu não quero que seja coisa recente que a do YouTube e que... O YouTube, velho. E que seja... Ah, meu. A do bode tá quase um especial. Não, a do bode tá 15, menina. Dou 15 e bem trabalha ali. Eu vou começar com Covid, bode. E aí no meio eu tô pensando em colocar as coisas de gorda. Eu gosto de gorda, de dor, colocar um pouquinho de coisa de filme pornô. Porque tá na minha cabeça. Aí eu vou pro... Que rainha? Pro ex. Ah, tem a piada de uma ex. Pro meio nove lá, que a mulher solta na cara do cara lá. Do casamento. Do casamento. Do foco. E o casamento. A televisão. É que eu dei um presente de uma televisão de casamento pra um amigo meu. Eu fui ser padrinho. Essa tu... Essa tu... Essa tu... Essa tu sabe que tá no YouTube. Essa tu não postou? Postou? Não postou lá. É velho. Mas é velho. É velho. E aí eu quero dar um incrementado na piada. Meu problema é... Eu quero que você estude inédito. Mas não tem condições. Porque eu tenho um show novo pra apresentar. Então eu tenho que apresentar um show novo. E o Mei Yin. O Mei Yin tem que ser... Eu sei que o começo e o final é muito bom. O final é porrada. É... Como é difícil você ver. Você posta vídeo semanal. No YouTube. Toda semana. E você tem que gravar um especial. De 50 minutos. Uma hora. E aí a cabeça fica doendo. E amanhã já. Já é. Manda. Daqui a pouco. Daqui a que era amanhã. Eu tenho uns 5 textos. Gustavo Lima. A pessoa se separa. E a amizade continua a mesma. Essa piada. É boa. É bombou. A gente já viu ela. Tem muita visão. É. Esse é o trabalho gente. Até amanhã nós vamos definir isso aí ó. Tem que ser ruim então. Tem que ser ruim. Tem que ser ruim. Trabalhar até amanhã. Organização Fabrícia. Organização Fabrícia. Temo que ir. Tem que trabalhar aí. Ó. Eu quero muito que vocês sigam essas. Se vocês puderem. No YouTube. Seguem essa galera. Nas redes sociais. Os comediantes aqui do Curitiba. Que fazem a diferença. Maga Lopes. O Ribeiro Augusto. Erinaldo Ponto Nobre. Erinaldo Ponto Nobre. Essa galera que escreve muito pra mim. Eu chego com a ideia em casa. E aí a gente sempre se vê na segunda-feira. E eles que chegam no roteiro. No final. A gente chega junto no final do roteiro. Quer passar no Instagram também Fabrícia? Com certeza. A Fabrícia Ramos. Obrigada. Viralizando nos views. Ela só montou uma especial só. O legal é que assim. A gente escreve. A gente escreve. E tal. Para o Ceará. Eu amargo ao gosto. Aí a gente tenta convencer o Ceará. Que é bom. Do que a gente escreve. É engraçado. Senhoras e senhores. E se. Eu encerrasse esse making of. Sem agradecer esse cara. Que eu falo dele tanto. Nos podcasts. Em todo lugar que eu vou. Esse é o alemão. Que o nome dele também é. Emerson. Só que eu sou o mais bonito. E minha carreira decolou. E eu. Graças a esse cara. E a ajuda que ele me deu. E eu estou gravando esse especial aqui. O quarto especial de comédia meu. Estou gravando aqui. No armazém alemão. Que é o bar. Faça propaganda. Mais antigo. O bar mais bonito de Curitiba. Não. É isso. Jogou muito baixo. Muito baixo? Do Brasil? Não. Mais baixo. Mais pra cima? É. O melhor bar do sul do mundo. Do planeta. Aqui é onde foram lançadas várias piadas. Onde foram criadas várias piadas. Antes de vir pro palco. Foram muitas histórias. Não. É muita história. Muita história. Eu gravo histórias no Instagram. A galera vê que a gente senta depois do show. E tem história. Tem história. Tem história do alemão que ele conta pra nós. E... Maceió. Eu fiz esse texto em Maceió. Fui para ele ir pra Maceió. Contei um monte de história de Maceió. O coco 80 reais. Foi convite dele pra ir pra lá. E os caras... É muita história que nós vivemos aqui no barco. O tio que nunca morreu. O tio que nunca morreu. O tio que nunca morreu. É. A gente toma uns carosene depois. E vamos contando a história aqui. Os caras falam. Pô. Isso é engraçado. Começa todo mundo a rir e falar. Pô. Vou contar essa porra no palco. É verdade. A gente fica bêbado. E daí começa a inventar as histórias. Há 6 anos atrás. Você achou que ia dar esse rebostei todo que tá dando agora? Dava nada. 6 anos atrás. Teve dia que deu 12 pessoas no show aqui. E nós... O Ceará não queria nem fazer o show. Daí eu falei. Se não fizer, não faz nunca mais. Vai viu? Os caras que são bruto. Quer fazer, faz. Só porque tem 12 pessoas que não vai querer fazer? Tem que fazer. É o bom. E deu certo. Graças a Deus. Tô muito feliz. Tô muito agradecido. E... Virou meu amigo. Virou meu amigo. Meu irmão. Não... Não... Não imagino... Não imagino uma segunda-feira sem ter esse... Esse coisa aqui do meu lado. Viu? E por isso que cada vídeo que sai no YouTube com essa logozinha aqui ó. A pressão é grande. A pressão é grande. Mas o trabalho também é grande. É árduo. E a satisfação é gigantesca. Podem ter certeza. Pegou a mãozinha alemão. Vem comigo. O melhor que vocês já viram. O melhor que vocês já viram.